E aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Hoje eu vou estar falando aqui da Oji 7.5 2020 Essa bike aí, o review dela, tá? Já estou rodando com ela nove meses, quase quatro mil quilômetros Hoje eu vou estar falando dela aí, se é vantagem, outra vantagem Comprar uma bike nesse nível aqui da 7.5, essa Oji Da 7.5 2020 Depois da vinheta aí, segue o vídeo Estou com ela já tem nove meses Ela já está com quase quatro mil quilômetros E hoje eu vou fazer um review dela Tá falando se é vantagem ou desvantagens aí Dessa bike da Oji aí, a 7.5 2020 E aí pessoal, olha gente, essa bike é uma bike muito boa Muito boa Desde quando eu escolhi ela A minha escolha, né? Eu escolhi ela por causa do K7, né? Ela vem com o grupo NX, né? Vou virar ela depois Ela vem com o grupo NX, 10 RAM E um 12 E vem com o K7 GX Que é aquele K7 10-50 Esse K7, ele te proporciona Você está rodando com uma coroinha menor Uma coroa 32 aí Você vai conseguir subir bem Usando a 50 E vai conseguir também Andar bem na reta e descida Com o K7 10 Mas o que eu tenho a falar dela? Cara, é uma bike muito robusta Eu andei 3.500 quilômetros nela Sem nenhuma revisão Bem, sabe? Só troca de corrente Que eu troco a cada 1.500 quilômetros 1.000 quilômetros Duprificar a corrente E mais nada Ela é muito robusta Muito, muito boa A suspensão dela Essa suspensão machete aqui, ó Da Manitou Muito, suspensão muito estável Muito boa Trabalha bem É um conjunto muito bom O cubo da ISRAM, ó O eixo dela Aquele eixo passante O eixo boost É muito, também dá muita segurança Porque a blocagem Tem o risco de De soltar, né? O pneu dela Foi a única Uma das únicas coisas Que eu troquei O pneu dela É o Kenda O Kenda Cyber Pro Por que eu troquei o pneu? Porque ele tem um escravinho Muito baixo E ele é bem macio Esse pneu E eu fiquei com medo De rasgar Principalmente atrás Aí eu deixei só ele na frente É... Por... Não é ideal É um pneu bom De rolagem Para rodar atrás Mas eu deixo ele na frente Com a calibragem baixa E está me saindo muito bem Ele dá segurança Não dá tanta segurança Mas ele... Ele é macio E não... Você fica... Não tem medo De rasgar Para não estar atrás Mas a única coisa Que eu troquei Foi o pneu Porque o pneu É bem macio E aqui tem muita pedra A gente anda Mas o pneu é muito bom O que mais? Aqui o cabeamento interno Dela Não fica batendo Os cabos não ficam batendo Tem bike que bate os cabos Essa aqui Ela sai aqui Entra aqui É... A trava da suspensão Aqui em cima O quadro dela A geometria do quadro A geometria do quadro Tem essa nova tecnologia Aqui Ele é mais... Deram mais sustentação Aqui Para dar mais rigidez Na bike Aumentaram o... Fizeram um triângulo Aqui na parte do seat tube Achei que ficou bem bonito Bem legal isso aqui Aqui na parte de cima do quadro Ele é bem fininho Assim ó Um acabamento bem bonito Se você olhar de longe Você fala A bike é de carbono Só que é alumínio Um alumínio bem leve A bike pesando aí 11,6 kg É bem leve a bike Por ser de alumínio né A outra coisa que eu troquei Também foi O selim Só isso Troquei selim E pneu Mais nada Porque o selim Que vem é o da São Marco Ele é muito Muito reto Aqui Eu gosto de um selim Que tem um pouquinho De alívio aqui Um pouco Mais fino assim Eu gostei mais desse aqui Eu já estou acostumado A pedalar com esse Foi a única coisa Que eu troquei E selim não tem jeito É o bike fit seu Você tem que Usar o que você sente melhor Freio da SRAM Freio da SRAM É bom também É... O cubo traseiro Aqui é... Ele tem essa blocagem aqui Mas a blocagem Não quer dizer nada Que ela é... É... Mas é boost É passante Então mesmo que você solte A roda não cai Enquanto você não Dosrosquear tudo O aro dela Esse aro Alex Rins Esse aro aqui Vou mostrar aqui na frente Tem mais luz Ele é muito bom Ele é muito largo Para pneu tubeless Igual a gente usa Ele é muito eficiente É... É... A trava do pneu nele Que tem no ar Assim O pneu Você murcha ele inteiro E ele não descola Do aro Então se furar Por acaso Você está com tubeless E murchar todo o pneu É... Você consegue fazer o remendo Aí com o macarrãozinho E depois Conseguir enchendo a bombinha Pelo aro Ser muito bom Então Recomendo Eu vou virar ela Para a gente ver a outra parte Olha lá Vem falar aqui Aqui tem mais luz Esse aqui é o grupo NX Grupo NX É... Muito bom Muito preciso Rodei também Até a revisão Os 3.500 km Sem precisar Regular As marchas Ele é muito A mola muito boa Muito forte Esse cassete Da GX Aqui é muito eficiente Também tem o cog de 10 O de 50 500% O Eagle É isso aí gente É uma bike assim Que eu recomendo muito Assim Para quem Quer comprar uma bike De ponta Para a prova Uma bike Que aguenta tudo Viu Pode Pode comprar Que é recomendado É um preço Um pouco alto Mas Se você pensar Tudo que ela entrega Assim Ela entrega muito 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 Ela tinha O custo benefício dela É muito bom Perto de De outras bikes Do valor Dessa 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 Hoje aqui Hoje eu não sei Que valor Deve estar girando Deve estar girando Em torno de 9 mil reais Mais ou menos Mas Uma bike muito top Gente Aprovado aí Recomendo Recomendadíssimas Que essa Essa OJ 7.5 Aí Muito robusta Aprovado Que essa Deve ter uma coisa legal nessa hoje 7.5 também que eles trouxeram o centro de gravidade dela um pouco para frente então você fica aqui no sentado no selim bem mais próximo do guidão do que nos modelos mais antigos que você ficava mais apoiado para trás isso te dá uma segurança melhor nas descidas ela desce muito fácil ela dá uma segurança em descida muito boa sobe bem e nas descidas ela te dá mais agilidade ainda na pilotagem e ela te dá um pouquinho mais de força por você está mais alocado para frente do banco E aí O que eu tenho para falar dessa bike, gente? Bike muito robusta, muito boa, entrega muito, assim, pode fazer qualquer tipo de terreno que ela é bem resistente, bem robusta, para prova, essa bike é para tudo, além de ser leve também, é uma bike de 11,6 kg, mais ou menos, o grupo dela MX com K7GX deixou ela muito top, você tem bikes aí de 15 mil reais que não tem esse grupo que tem nessa aqui que custa bem mais barato, então é bem recomendado aí a OJ 7.5, quem quiser comprar, está aprovado, gente, pode comprar, que eu não me arrependo, compraria outra no outro ano, se tiver de dinheiro, mas é isso aí, gente, se gostaram do vídeo aí, deixa um like aí e até a próxima, pessoal, se inscreva no canal também.